Nossa, mas não caiu o suporte. Safe. Eita, trolei, velho. Caralho, tinha um tonto ali também, mano. O cara me beitou, velho. Você é um mero reflexo dos dragões de verdade. Você viu que eu tô suporte, né? Dá pra acertar a gank bem fácil aqui, né, Sasha? Bom, eu ganhei aqui, mano. Eu tava no autotab e ganhei a troca. Mas vai na soca aqui. Cara, eu acho muito forte, mas é um herói que se seu time trollar, você vai se fuder. Então eu não curto muito, não, mano. Vocês ganham esse bote aí e ganham. Sei lá. Eu não sei não, mano, sério. Eu tenho experiência de mal-cai da carry, não mal-cai-sport. É o básico. Ó, ó, pim, 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 pim. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Daqui a pouco dá, mas agora eu tô sem meu quê? O CD, vamos? Dá o level 3, aí. Agora dá, agora dá, agora dá. Eu tô apresentando um quadro no programa jornalístico popularesco aqui agora. Veiculado no SBT. No qual mediava reclamações de consumidores que se sentiam lesados por empresas de... Pô, o Clearwave do Vole é muito mais rápido que o meu, véi. Celso, virajara Russomano. São Paulo. 20 de agosto de 1956. Tá, ele. Tá, o Menta de bota. Especial tornou-se famoso no início dos anos 90, apresentando um quadro no programa jornalístico popularesco aqui agora. Tá, tá bom isso. Eu tô morto, eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Ele tá level C, já viu, Pim? Paralho, para com essa porra, velho. Mano, ajuda o bot que a gente tá destruindo os caras, velho. Vai só jogar aqui, Pim. Ah, é que eu tô com um problema aqui e tá foda, velho. Ah, o cara aflodou a doação aqui, velho. Valeu pelos 10 subs, Silvinha. Valeu pelos sub aí, TX 4 e 20. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Caralho, hein, Silvinha. Puta que pariu, velho. No, futra hard, véi. Você vem falar de Celso Russomano. Foi mal, resolveu o problema. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, tem um Voli-Bera ali. A gente pega ele? Hum, não sei, hein. Ele tá bem em tanque. Pega, a Singra tá movendo mais cedo. Não, eu. Calma, calma, calma. Deve voltar aqui isso aqui de bobo. Ai, tomei a bolha. Boa. Calma, vai lutando, vai lutando, pô. Vai lutando. Mata os caras, mata os caras. Boa. Ah, eu não flechei. My bad, velho. Worth it, worth it. Não, você não vai morrer não, né, Saindra? Me obrigue. Vou zetar aqui. Ai. Tá. Ele tá sem úteis, cara. Só recuo. Só sai, só sai, só sai, só sai. Tem 20, o que será? Quem é Celso? Não, não, não. Pergunta sem, não, velho. Celso vira a Jara Russomano. O olho ainda tá minha. Deve tá uma boa de ser psicopata aí, velho. Ah. Ah, tá de boa. Tá top, tá top, tá top, tá top. Legal, né, quando não tem teu jungler aqui, eu sou arrumado. É isso aí, bota pra fora, Milo. Pode botar. Fala as verdades aí. Fala a verdade, que essa molecada tem que ouvir. Esse ar alto no top, Mairin. Você é louco, estourado demais, esse pico. Hum, malfighter. Talvez ele não tenha útil, não sei. Não, não tem não, não tem não. Vai que tá bom, não? Nossa, que TP bosta, velho. Boa. No malfighter, ele é um campeão que foi feito pra apertar R. O cara dá TP sem R. Qual que é o problema dele, velho? Veiculado no SBT, no qual mediava reclamações de consumidores que se sentiam alisados. Puff. Meu garoto, velho. Meu garoto. Seu merda, seu merdinha, seu ruim. Resetar, formar dois campos e drank. Tem que, o Mordekaiser, ele tem que sair do top. Ou se ele ficar top, tem que esperar o cara responder lá. Vou puxar uma wave bot ali, eu acho. Cuidado. Ó, uma fight ultomid e é hold. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai ter treta. Isso aqui tá ruim, velho. Isso aqui tá muito ruim. Puta que pariu. Esses caras são muito tanso, velho. Eu não sei se tem como a gente virar essa luta ainda. Tem que tirar do salve. É hora de pegar esse mid enquanto o cara tá fazendo dragon. Ó, segue só os caras que vão passar aqui no mid. Ah, deixava ele começar a dragon. Vai correndo, Pimp. Salve, Pimp. Cheguei, agora tem esse celso. Você pega Ashe? Posso pegar, Spaa. Boa. Hum, não tem um ward. Não tinha como sair. Ah, eu vou sair Spaa. Ah, foi ruim porque eu dei um neutralizado, mas eles não fizeram drag. Ah, não. Isso aqui acabou sendo bom na circunstância. Eu tenho mid puxado. Mano, é só o Mordek, o Mordek, o Tal Malfight na hora da fight pra ele não apertar R ninguém. Ah, tem aqui em cima. Dá pra pegar o vôle. Boa. Me ajuda aqui pra eu pegar esse gold aqui. Depois dá pra gente subir direto para alto. Eu já vou até resetar o que vocês fazem. Mano, eu dei dois blue pra Sindre já, velho. Por que ela tá fazendo minha galinha? Não quero pegar esse heralto não, velho. Acho que eu pego. Acho que dá pra matar a pedra ali, Spaa. Sim, dá pra tirar o ult pelo menos, que já é muito bom. Mano, eu vou tentar solar ela, eu acho. Chuta ela, chuta ela na parede. Errei. Eu não vou usar a outra aqui, não. Acho que dá pra usar, dá pra usar os caras, foi bot. Usar na próxima. Tá. O cara telou, velho. Ainda dá. What the fuck? O cara do nosso time telou? Sai, 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 sai. Partiu, partiu, partiu. E aí, será que eu dou outro blue pra Sindre ou ela não tá merecendo? Eu acho que ela não tá merecendo, hein? O blue cara morre? Eita, matou. Vem cá, vem cá, vem cá. Não precisa salvar. Tô indo. Beleza, foi show. Oh! Opa, opa! Barron. Mas é, se vocês terem dar bitch na minha live, não me incomoda não, tá? Olha como ele vai. Cara, tem um pike aqui, velho. Tô, 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 tô. Tá, mas eu não consigo pegar ele ainda. Agora eu consigo. Consegui, agora? Top, TP. Que que é o louco? É o mal fight, né? Obviamente. Ele tá assim, útil? Ah, não. É verdade, Emilio. Nice, velho. Ele adora esse sonzinho, mano. O que é do dragão sendo feito? Pergunta pro Pimp quem é Celso. Quem é Celso, Pimp? Quem é Celso? Peraí, só um segundo. Celso, o Birajara Russomano, São Paulo, 20 de agosto de 1956, é um repórter especializado em defesa do consumidor, piloto de avião e político brasileiro, filiado ao republicano. Além de jornalista, é bacharel em direito pela faculdade de direito de Guarulho e São Paulo. Tornou-se famoso no início dos anos 90, aposentando um quadro no programa jornalístico popularisco aqui agora, vinculado no SBT. Capão mediava reclamações de consumidores que se sentiam lesados. A rapaziada aqui também me passou a visão aqui, velho. Tu tem a mulher que lê, a vozinha, lê os bits na tua stream? Uhum. Ah, então é por isso que você se fode, mano. Galera, sempre passando informação, né, pra frente. Olha, Silva11, tamo junto, meu mano. É, vai nessa. Seja ela trava seu stream, velho. Mas eu não tô com essa mulherzinha, velho. Ah, e NA Streamer, velho. NA Streamer não, pô. NA é o cara que tá me dando os bits. Não, NA Streamer, velho. Ah, é? Ah, Silvinha, volta aí. Não, não, Silvinha. Fica na minha stream, velho. Não, não. Vai pro Pimp não. Aqui o bot deu as mensagens, Silvinha. Como é que o cara vai travar seu stream se você não deixa? Foi mal, Silva. Cara, eu te juro que quando eu tiver um PC melhor, eu deixo tu travar minha stream, ó, Silva. Metendo louco, já tá rico aí, velho. Fagando de humilde. O maior não ganha um Porsche por semana, velho. Eu tive muita merda aqui na base, mas pelo menos eu levei o Pike. Mas... Vamos focar no jogo agora. Mas eu já não entendi. Vocês levaram o Inib e vocês ficaram lá fazendo o quê? Batendo um papo? Ah, mano, a gente tava batendo papo com os caras, velho. Bota fé, bota fé. Vai de boa, eu fechei meu Deus. Não tinha objetivo nenhum pra fazer, tá ligado? Tá, porra, Silvinha resgatou dois caiu e oitenta de RP. Ah, lá e Silvinha ser expert, hein? É o de do Himalaia. Silvinha já como? Resgatou dois caiu e oitenta de RP. Já vou acertar a visão no Baron. Ó, se liga, os caras tão aqui, mano. Os caras tão querendo lutar, mano. A gente perdeu o... Só puxar, só puxar, só puxar, só puxar. Just push. Ó, tirei a banche aí das dois. Isso aqui. Vamos no Pike. Ele só é o meu. O Bolívar? O Bolívar, era legal matar o Bolívar. Mas tudo bem, vamo lá. Eu tenho o Flash W ainda. Não, tem uma hora de dentro, bota fora, tem uma hora de dentro. Ó, ó, ó. O Pedro vai pegar. Ache, ache, ache. Eu vou ver quem vai sair ali do Morro da Casa. Ô, Baron? Ou dá pra acabar o jogo? Dá pra acabar o jogo. Que isso, Silvinha? Vai acabar com a loja, mano. Moleque, Silvinha é foda, viado. Eu já vi vários clipes dele, mano. Nossa, velho. Olha isso, velho. Quando eu botar essa mulher do Google na minha stream, velho, o Silvinha vai me tiltar, velho. Eu já vi isso. Não, não é, velho. A Silvinha tá pegando... Mano, dando o beat. Aí ela tá pegando os pontos que ela ganha na loja e resgatando os códigos de RP. Tá armando o teu RP ainda, velho. Rapaziada, vou passar o ad do Pink Vento aqui, hein. Caralho, ficou dois dias com o baiano e já tá usando as ilhas do baiano. Nossa, velho. Ainda bem que ela tá bobando a outra conta ali, senão minha loja já tinha acabado já. Por que eu gosto do Silvinha, mano? O cara, ele faz os bagulho, mano, mas ele não faz nada ilegal, tá ligado? Nada ilegal, nada ilegal. Cara, só manda ler o Celso, o Birajara, o seu mano, é um repórter especializado em defesa do consumidor, piloto de avião e político brasileiro, filiado ao Republicanos. Além de jornalista, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Guarulhos, SP. Quem é o Celso, Pink Vento?